Quando a Rota está fazendo patrulhamento em áreas periféricas, em regiões onde é alto o índice criminal, é muito comum os criminosos se comunicarem avisando da presença da Rota, seja pelo WhatsApp, Instagram, redes sociais ou até mesmo por rádio. E isso faz com que os bandidos se escondam e não saiam às ruas. Por isso que muitas vezes nas abordagens dos policiais de Rota, é difícil você encontrar alguém com passagem criminal, porque já estão avisados da presença da Rota. Rota, 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 Rota. Rota, 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 Rota. Rota, 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 Rota. Rota, 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 R Tem que assumir o que faz, viu? Você vai fumar, vai tirar, vai lá na sua casa lá. Vem na casa lá, fica na casa dos outros, não, viu? E nestas abordagens, quando os indivíduos não têm problemas com a justiça, a rota não perde tempo, já libera o trabalhador e continua caçando criminosos. Abre as pernas, abre mais as pernas, abre mais as pernas. Abre mais as pernas, vai lá na sua casa. Vou bater, não valeu, não valeu. Abre mais as pernas. Abre mais as pernas. Atenção Simpa, abaixa a mão, print pra mim, tira o boleto de boleto. Alguém já teve algum problema com a justiça aí? Alguém já teve algum problema com a justiça? O que você teve? 16, pode melhorar. Eu tive já, irmão. 16? Vou pra trás, vou pra trás. Vou pra trás. Vou pra trás. A sua situação aqui daí? Pode ter, pode ter. Agora pra você comer. Você não sabe o que é isso? Você não sabe o que é isso? Você não sabe o que é isso? Nada? Sacar ou não sei o que é isso? Trabalha com o que é isso? A palavra não é o que é isso. Pra mim, pegar algum jeito. Por que é isso? Tá, tem só. Não, não. Mas e é isso aí? Tchau Tio Lincoln. Eu sei que eu vou pensar em uma visão de avão. Não sei que vocês têm uma visão de equipamento para lá. Então, também, para mim, tem um aplicatório que precisa dizer. Tem um aplicativo em aplauso. Não. Tá, mas eu vou usar o aplicativo. E aí o senhor pegou o carro, o senhor pegou o carro. Foi uma operação. Você ficou preso? O que que deu? Não. Não. Só levou a arma. Só levou a arma? Ficou cinco dias. Mas deu B.O.? Deu B.O.? Você ficou preso cinco dias? Ficou. Ficou preso? Ficou preso? Pagou o advogado todo mundo morre. Pô, vê o processo que sai aqui. Amém. Amém. Obrigado, senhor. Inância. Obrigado. Feito sobre o respondimento. Além do outro. the Supórum kilometre, verymente. Oi. Pois é, pessoal, se vocês pensaram que o dia acabou, a noite apenas começou. Essa Rua 7 de Abril vai ter a Viela Leodiceia, que é o Terreno do Baldinho, segunda direita já é a Rua. Aí tem o Terreno do Baldinho e tem essa Rua. Essa é a Rua 7 de Abril vai ter a Viela Leodiceia, que é o Terreno do Baldinho. Eu não sei se ele viu a viatura ou não. O Terreno do Baldinho é a Rua 283, que é a Rua 283? O Terreno do Baldinho é a Rua 283. Ela tem a Rua 283. Ela tem a Rua 283. Tebas Eu vou esperar Não, só quatro Só isso, só Já teve um processo, né? Um processo, né? Como foi isso aí, gente? Não, não foi nada Não foi nada? Qual que foi o comprador? Polen Colocou uma erva Coisa química Não, não, não Não, não Ainda não? Oi Há quanto tempo você está curando? Hoje, o teu filho é agora Segura o celular, hein? Já foi a gaseira dela, né? Olha a camisa aí, mano Não Não Só maconha? Só maconha Qual que é o seu brilho? Aqui? Isso não Ah, eu já Isso É a linha do Orelha, pô E o Orelha? Está sumindo aí? O Orelha Eu sou parceiro, pô Matheus Pois é, meus amigos, como eu disse no início do vídeo Quando a rota está numa área de difícil acesso Um local que são altos os índices criminais A bandidagem se esconde Tendo em vista a facilidade das redes sociais Avisar da presença das viaturas E assim, chegamos ao final de mais um vídeo Onde eu relato o dia a dia do patrulhamento de rota Principalmente nas áreas de difícil acesso Então, um grande abraço a todos Se inscrevam aqui no canal E não esqueçam de deixar o comentário e o like Valeu, pessoal Até o próximo vídeo Amanhã